Se liga no repertório novo de carnaval 2020 Forró tome swing é pra tocar dos parolões, se liga só E se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas e tringada Dois baitola barraqueira e quatro dias de cachaça Se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quengas e tringada Dois baitola barraqueira e quatro dias de cachaça Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló E se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um ou não, duas quengas intrigadas Dois, mas tô lá barraqueira é quatro dias de cachaça E se liga galera, o verão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um ou não, duas quengas intrigadas Dois, mas tô lá barraqueira é quatro dias de cachaça Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e foi a putaria só Agora meu parceiro Lucas de quatro bocas O junto é o rei Vale de H5 O tectalinei, Lá Guafunda Estourou Show, show Carnaval 2020 Corazão do Misswing elétrico Pra tocar nos paredões Se liga só É hoje que ele paga todo o pau que ele te fez É hoje que ele paga todo o pau que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o pau que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trompar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Vem brota no bailão pro desespero do seu ex 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Brota no balão pro desespero do seu ex Vem brotar no bailão pro desespero do seu ex Brotar no bailão pro desespero do seu ex Brotar no bailão pro desespero do seu ex Alô, Jovelin, temos junto Antônio do Pacino, Cão e Cotia Esse é o show, bora, júri, taxista O motorista oficial do Suí Pra tocar na parede de H5 Que safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você se vai de mim E surtada, tada, 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 tada Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Uou, menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Uou, e safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Uou, tava lembrando de você se vai de mim E surtada, tada, 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 tada E safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Uou, tava lembrando de você se vai de mim E surtada, tada, 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 tada Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Uou, menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Uou, e safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Uou, tava lembrando de você se vai de mim E surtada, tada, 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 tada Ela é uma diaba, tada, 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 tada Ela é uma diaba Bora, Marcelo Tamo junto, meu rei Gol, asa branca, bora, Guigui Gol, porrozeiro, meu parceiro, Eric Tomi, Swig, Carnaval 2020, vem com a gente, rapaz Ó, meu parceiro Sandro Beganete Vamos junto André Produções A tocar nos paredões Gol, Swig, Carnaval 2020, rapaz Venha, 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 venha Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pitado Cabelo embaraçado De caracolado Rasta, pari, rock and roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pitado Cabelo embaraçado De caracolado Rasta, pari, rock and roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a boa, fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a boa, fazer o som E qual é a sua, meu rei? E eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixe o corpo pular E qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixe o corpo pular Eu quero ouvir o índio Cantando Roupando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio Cantando Roupando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Encaracolado Rastafari Rock'n'Boo Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Encaracolado Rastafari Rock'n'Boo Tranquilidade na cabeça Uou, uou Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a boa, fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a boa, fazer o som E qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bote a mão na cabeça e deixa o corpo pular E qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bote a mão na cabeça e deixa o corpo pular Eu quero ouvir o índio cantando Romando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio cantando Romando o cachimbo da paz E a sua cabeleira E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais E olha a variedade Sai com nós Pra tocar nos paredões Tome swing Carnaval 2020 Chegou com tudo, hein? Show! O meu amor é uma sincana linda Que ama a lua Que ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar E chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera E chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, libera, libera O meu amor é uma sincana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar E me abraça e me dá abrigo No seu olhar E chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, libera, libera E chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, libera, libera E chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera E chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera Carnaval 2020, Tony Swing, a mano dos paredões, cachorro Pareidinha, H5, bora meu parceiro, honra Eu ainda não fiz festa esse ano, procurando o meu bem E há dias eu não vejo, passo planos, eu não quero mais ninguém Escrevo, mando e-mail, telefono, meu amor, vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo, só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar, no Ceringuela você vai amar Vamos pra beira do cais e diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar, no Ceringuela você vai me amar Vamos pra beira do cais e diga lá, bem-vindo ao mar E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu Ceringuela, pertinho de mim E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu Ceringuela, pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano, procurando o meu bem E há dias eu não vejo, passo planos, eu não quero mais ninguém Escrevo, mando e-mail, telefono, meu amor, vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo, só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar, no Ceringuela você vai me amar Vamos pra beira do cais e diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar, no Ceringuela você vai me amar Vamos pra beira do cais e diga lá, bem-vindo ao mar E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu Ceringuela, pertinho de mim E vai cantar assim, uma canção assim E você fica à toa, no meu Ceringuela, pertinho de mim Pra estourar nos paredões do meu Brasil Tome Swing, Carnaval 2020 Tome Swing Olha a swingueira do meu Tome Swing aí Pra tocar nos paredões Vem com a gente, vem com a gente E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa nega, mas tá brincando comigo Sei que rebola gostoso, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar A swingueira do meu Tome Swing Carnaval 2020 E tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa nega, mas tá brincando comigo Sei que rebola gostoso, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Mas quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar É pra tocar nos faredões Tome Swingue, Tome Swingue Carlinhos Play Show, show Agora meu parceiro Marcelo Tome Swingue É o gol da mídia Elson Ceres Isso é Tome Swingue Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz E põe a mão no rabitão E vai descendo até o chão Com a mão no paredão Isso é Tome Swingue Isso é Tome Swingue Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão Balançando o rabitão Com a mão no paredão Bem vida Soul Fimрыв no rabitão Joga ele do chão Vemometry no rabitão Joga ele do chão Vemometry no rabitão Joga ele do chão Vemetchup no rabitão Joga ele do chão Vai Isso é Tombe Swing, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E vai descendo até o chão, balançando o rabitão com a mão no paredão Isso é Tombe Swing, eu vou mostrar pra vocês como é que se faz E vai descendo até o chão, balançando o rabitão com a mão no paredão Vem aqui no rabitão, joga ele no chão 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 Novinha tu quica, novinha tu sobe, novinha tu desce, novinha tu mexe e me enlouquece Novinha tu quica, novinha tu sobe, novinha tu desce, novinha tu mexe e me enlouquece Vai, vai Novinha tu quica, novinha tu sobe, novinha tu desce, novinha tu mexe e me enlouquece Pra tocar nos paredões Tombe Swing Boa Sandro Megalete Paredão Sandro Megalete, tamo ju André Produções Paredinho abençoado, agora o meu Marcelo de Assis Galera Massa de Arataca, tamo chegando hein Carnaval 2020 Tome Swing aí Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patama Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha me enlouquece a raba Ela desce, ela sobe e não para, ela aqui que ela joga essa raba Ela desce, ela sobe e não para, ela aqui que ela joga essa raba Tombe Swing aí Pra tocar nos paredões Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patama Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha me enlouquece a raba Ela desce, ela sobe e não para, ela aqui que ela joga essa raba Repertório novo, Carnaval 2020 Pra tocar nos paredões do meu Brasil Respeita, menino Tombe Swing, meu patrão Se liga aí Repertório novo, do corró Tombe Swing E ritmo de Swing Pra tocar no paredão Chama Olha que eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você mexer Quando eu ligar meu paredão Olha que eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Olha que eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Prepara os paredões Tombe Swing, carnaval 2020 Olha que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo do chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver o mundo do chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você mexer Quando eu ligar Meu paredão Olha que eu quero, eu quero, eu quero ver bumbum no chão Bora meu parceiro Guilherme, Rosa Branca, bora meu amigo Eric, Lofo Rosê Tome swing a banda dos paredões, show, show, show Carlinhos Play Comercial é Leandro em Beberibe, bora Luiz, bora Bruno, bora Pavelho, galera amassar com a gente Júnior, motorista oficial do Tome swing Antônio do Parcentral em Putia Bora Thiago Taxista Bebe, para de me ligar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Bebe, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Tome swing elétrico Carnaval 2020 A banda dos paredões, show Ei, para de me ligar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se enganar Tome swing, bora carlinho sleigh Balando de amor Carnaval 2020 Pra tocar no seu paredão Se você não me quer, nem melhor falar Seu sinésio me machuca e me faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra é bem melhor dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, nem melhor falar Seu sinésio me machuca e me faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outra é bem melhor dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano É outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Show! Tom e swing A banda dos paredões Paredinha H5, meu parceiro arrolando Paredinha 10 votos Boa, abençoado Bora, meu amigo estagiando Boa, joado Bora, Marcelo Vamo junto aí! Carnaval 2020 Vem com a gente Tom e swing A banda dos paredões Agora meu parceiro Bezerra Filho Rações de Sucatiga Esse é show! Carlinhos Play Se você não me disser Na verdade Não tem como te ajudar Na verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o meu Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não vou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o meu Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Come suíga Bora dos paredões Carnaval 2020 Vai estourar o seu paredão 2 2 2 2 2 2 3 4 4 6 9 10 11 11 A CIDADE NO BRASIL